Caralho Onde cê tomou, véi? 10 Ele tá agachado no pixel Tem dois lados Entrou, entrou Corredor Corredor, véi Manda no play, véi Corredor, secretária Ah, é um bomb Um bomb Um bomb Tem um deitado por aí Tem caos Peguei o Valky no bomb Eu tenho caos, você vê a costas azul Tem que eu abrir o banheiro de ribana Ixi, desentregou Tu matou de onde, véi? Ah, vai se ferrar, véi Trouxe dinheiro Matou na mão Matou o pet meado Ah, é um sledge double door Não tem por onde Eu matou Pegou de onde, dó Cruza, só cruza Vai com o pet Eu tiro do topo de janela Dropei, dropei Dropei Tramo garage, véi Ah, 40 de mil ou mais, véi Peguei o Eker Não tem um shield Não tem um bomb Não tem um shield Não tem um shield Valeu Tá no shield Tá no shield Peguei Peguei É a do bomb Grava sim, Ryzer Tá pra janela da garagem Tá pra janela da garagem Plantão Meu deus Não Vai pra cá, vai pra cá Vai pra cá Meu deus Vamos, velho Caralho Esse, esse aqui Esse aqui, esse aqui O 4, o 4 Peguei mute Tá tirado Tem um cara nice L2 peguei Lá Mais um Mais um Mais um Lá Relax, relax Ele tá marcando lá Marca o outro lado Entra Entra Tira Tira Tiro Boa Posso efrar o nosso Ok, Bruno 어제 Matava o outro e a marca de novo é o o o o o o É muito de vida, literalmente. Só no defuse. Ah, vai dar tempo. Vai, vai. Eu vou. Ah, tem loot, tem loot. Peguei a Eger. Eu quebro. Peguei o meu. Eu abriu o carro. Na porta, porta, porta. Mais um porta. E eu não moro. Peguei. Matei Lofia. Matei Tati. Torre menor. Tem outro. Um cara gravado é principal. É principal. Calma, calma. Calma, calma. Nice. Peguei de cima. Fica quieto. Tá saguando o meu lado. Mais um em cima. Sagam atrás de mim. Tem um em cima. Peguei. Tem um em cima. Peguei. Tem um em cima. Sempre essas calma pra mim. Mas o meu foi acabado. Aí ele. Pera, pera, pera. Nossa. Caraca, velho. Caraca, velho. Caralho. Ficou muito estranho ali, velho. Não tinha como eu plantar, velho. Nossa, que um cu, velho. Tá foda que eu vou ficar exposto, mano. Não, 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 não. Caralho. Errado. Errado. Passa, eu acho. Boa. Boa. E vai entrar porta-bosta. Dois pra passo-costas. 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 Tá no corredor. Tem um botão, o corredor. Tem quatro. Corredor, porta bom, porta bom. Corredor, porta bom. Mané. Mais campeão. Pegou tem mais tábils. Ah, eu pulei. Em cima? Pula o principal. Pega o sniper. Oh, mais um. Oh, pera, 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 pera. Tô em frente. Ponto, tem cara lá na puta que pariu aí. Tô em frente. Ponto, eu気i que pariu aí. Tô lá fora. Onde vida? Tá lá fora. e aí um de vida onde o vídeo é oeste tá viado porta aqui na porta espontado espontado só na preface tá aí com a vida e aí o caralho deitou um lá lá só ligação suas costas e aí o 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